Eu não sei se vocês se lembram de uma música muito antiga que o Jorge Benjó, no meu tempo o Jorge Ben, interpretava. Tinha um trecho que dizia assim, disseram que ele não vinha, olha ele aí. Quero me referir ao Messi. Disseram que ele não tinha ido à Copa América. Na segunda-feira ele já apareceu. Fez uma partida brilhante. Mas se os seus companheiros tivessem aproveitado todas as oportunidades que ele criou no jogo, a Argentina teria ganho de 10 a 0. Foi chute em cima do goleiro, foi chute para fora, foi chute na trave, foi chute para tudo que é lado. Dentro da rede só foram três. Ele jogou a beça. Começou a desequilibrar. Se a Argentina da Copa América for a Argentina do Messi, a possibilidade da Argentina ser campeã vai ser imensa. Principalmente porque ela está jogando em casa. Mas eu acho que mais importante ele fazer a partida brilhante que ele fez do que a Argentina jogar propriamente em casa. Porque o nível da Copa América, ó, é baixinho. Para sair um gol em cada jogo é uma tragédia. Chile e Peru jogaram 94 minutos para sair um gol contra uma cobrança de escanteio. É duro. Não é fácil, não. Uruguai e México jogaram 95 minutos para sair um gol. Um rebote do goleiro que, por acaso, o jogador de meio campo do Uruguai estava em cima do goleiro para empurrar a bola para dentro. Está difícil. Então o nível é muito baixo. E é claro que se a seleção da Argentina tiver o Messi inspiradíssimo, a possibilidade dela ganhar essa competição vai ser enorme. O Messi é, sem dúvida, um jogador fora de série. Eu não tenho nenhuma mais dúvida em relação a isso. E se ele continuar jogando a bola que ele jogou segunda-feira, a de não assim, ah, mas foi contra um time de meninos da Costa Rica. Não importa. As partidas anteriores que a Argentina fez foram terríveis. Ele jogou contra a Bolívia, que é um time que todo mundo sabe sem nenhuma expressão como seleção nacional, e não jogou nada. Então, se o Messi continuar jogando, como ele jogou segunda-feira contra a Costa Rica, quase certo que esse título vá para a Argentina. Agora, se o Messi desaparecer novamente, acho que a Argentina fica no mesmo pé de igualdade com os outros concorrentes, principalmente com os mais tradicionais. Argentina-Uruguai. Primeiro desafio da Argentina. Primeiro grande desafio do Messi na Copa América. Como será? Se o Messi brilhar, acho que ninguém tira mais a Copa América da Argentina. A Queira para a Argentina. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!